Recentemente o cantor e pastor Lucas se divorciou da mulher e assumiu o namoro com Tati Moreto, ex-esposa de Jean, da dupla Jean e Giovanni. Ele afirmou que todos os amigos dele estavam cientes, os seus familiares e disse ao postar fotos dos dois de mãos dadas, fez questão de reconhecer as críticas que poderiam ser feitas ao relacionamento e pediu para que não sejam feitos ataques. Diz, eu e Tatiana, que carinhosamente chamo de Tata e ela me chama de Lu, pedimos carinhosamente, caso você reprove e repudie nossa decisão, pare de nos seguir, mas em respeito aos nossos filhos não sejam violentos ou maldosos. Ao comentarem, achamos justo e humano você não nos seguir por não concordar, porém, achamos injusto e desumano você publicamente tentar destruir uma escolha que não foi você que fez, disse o cantor gospel. Tati, por sua vez, também fez uma declaração para o pastor em suas redes. Ela já estava separada do cantor Jean desde 2017, após dez anos de relacionamento. Confira aqui a declaração do pastor Lucas completo. Abre aspas. Existem coisas que não se explicam, só se vivem. Em respeito às pessoas que respeitam a minha música, minha missão e a minha história, eu quero dizer que sim, sim, meus filhos sabem, minha família sabe, meus amigos mais próximos sabem. Sim, estou divorciado. Sim, agora estou namorando. Sim, estou recomeçando. Sim, tenho certezas. Sim, eu sei que é cedo para você, mas o tempo corre e eu não posso perder mais nenhum minuto. Sim, sou adulto e responsável, dono das minhas escolhas. Sim, decidir algo assim tem um preço, mas o preço mais alto é não decidir, pois não decidir é uma decisão que te escraviza. Sim, estou estabelecendo alicerces firmes para nunca comprometer a construção. Sim, estou feliz. Sim, estou resetando a minha vida pessoal e espiritual, porque no piloto automático você faz sem sentir. E é o que quero sentir. O que faço? Sim, me quebrei. Mas me quebrei nas mãos do oleiro e nas mesmas mãos me quebrei e serei reconstruído. Sim, o tempo vai colocar tudo no lugar. Sim, muitas portas podem ser fechadas pelo que escolhi, mas quando elas estavam abertas me deixaram entrar, sem me perguntar se estava tudo bem. Sim, eu sempre cantarei para quem morreu por mim, seja em uma plataforma ou no quintal de casa. Sim, sempre irei escrever sobre meu Jesus, seja para ser cantado por profetas ou só para ter um rascunho na gaveta. Sim, estou firme em Cristo. Diga aí a sua opinião. O que você acha de divórcio no meio dos evangélicos? Diga aí nos comentários o que você pensa, o que você acha. Deixe a sua opinião. Como você vê o divórcio no meio cristão? E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Não perca também, na descrição desse vídeo, a última entrevista com o pastor Lucas antes do divórcio. Deixe-me ler novos evangélicos. Deixe-me ler no vor patho.